Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com mais um vídeo aqui no canal. Terceiro Episódio de CHKKP Team. Eu demorei para criar seu terceiro Episódio, mas cai, tá? Terceiro Episódio para vocês. Bom, eu fui acabar encarar esse pedra aí comigo nesse Episódio. Se não me engano, pera aí. O último aceite já que foi lá para o Copecraft, se não me engano, que eu coloquei aquele portal ali. Eu não aclarecei o Mod Pack, cara, galera. Eu disse que alguém se pergunte. Se não me engano, eu tinha falado que aqueles na casa, na folha em off, mas eu acabei que não faça encuir. Opa. Mas, bom. Vou ir pegar o que eu tenho que pegar. Ah. E aí 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 Bom, eu fui até, bom, tem faca ali. Bom, eu fui até, bom, eu fui até, bom, eu fui até, bom. Bom, galera, eu botei pedra aqui, cara, eu vou botar mais uma parte com a nossa casa. Tem uma carrinha aqui que ficou pronta, então melhor ainda. Comenta, deixem aí nos comentários se vocês vão querer que eu faça uma life sweet e a não queremos creepers. E aí E aí E aí Se querer morrer. E aí Beleza E aí 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 Bom galera, eu tenho uma melhorada por aqui na nossa casa, na árvore, os restos ficaram assim, essa parede aqui eu vou fechar, não vai esquecer, isso aqui eu vou fechar na perca, será uma parede, que aqui eu vou aproveitar esses blocos aqui que eu tenho e vou fechar agora. Bom galera, vamos lá, vamos lá. Bom galera, vamos lá. Bom galera, vamos lá. Bom galera. Bom galera, vamos lá. Bom galera, vamos lá. Bom galera. 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 Bom galera.